Uma mente que se expande e jamais retorna ao seu tamanho original. Ah, estamos no ar! A gente sempre começa parafraseando a Berta e a Ayssen, porque é isso, a gente quer que você expanda a sua mente, que você chegue aqui no podcast, ó, bum, na mente, que você aprenda coisas e que você não seja a mesma pessoa que era quando começou a assistir esse podcast. Hoje a gente vai falar de um assunto que vocês amam, o pessoal fica doido quando a gente fala disso. Eu acho que tem até uma certa carência de conteúdo com relação a isso, por isso que o pessoal fica voraz por esse assunto, que é saúde sexual, só que de um jeito inteligente, de um jeito como deve ser, esclarecedor, com profissionais respeitados, adequados, que estudaram, que tem um background para falar daquilo que faz a diferença, né, para a gente ter mais conhecimento quando o assunto é sexo. E hoje a gente está com uma convidada de altíssimo garbo e elegância, ela é psicóloga, sexóloga, referência quando o assunto é saúde sexual masculina, trabalha há anos, já atendeu milhares e milhares de homens, já ajudou, muita gente já salvou vidas, já recuperou autoestima, já recuperou autoconfiança de muitos homens e hoje a nossa convidada é a Lucimar Gelf. Obrigada. Bem-vindo mais uma vez, Lucimar. Obrigado, Diego. Que coisa boa ter ela novamente. Gente, realmente é um prazer estar aqui. Lucimar, a gente vai conversar muito hoje, assim, mas a gente já queria ir direto no assunto. A principal queixa masculina hoje é a ejaculação precoce? Sem dúvida nenhuma. Ela ganha, assim, a queixa maior nos consultórios de urologia, né, nos consultórios médicos é a ejaculação rápida e precoce. Então, isso traz um desgaste violento na vida do homem. Então, tem que consertar, tem que arrumar. A ejaculação precoce, ela é fisiológica, ela é psicológica? Qual que é o paranauê dela? Na grande maioria só psicológica, né? Assim, nós temos raramente alguma causa orgânica que pode gerar uma ejaculação rápida. Ah, nunca ejaculei rápido e aí passei a ejacular rápido, depois de um tempo. Ainda pode levantar uma suspeita de que pode ser que esse cara tenha uma prostatite, alguma coisa que possa estar interferindo, clinicamente falando. Mas, na grande maioria, transtorno de ansiedade elevado, desenvolvimento errado, né, condicionamento que ele criou durante a vida inteira errado e que tem como corrigir, né? Então, as grandes causas são psicológicas, são psicogênicas. Quando você fala que ele condicionou, é a masturbação rápida. Também, né? Esse homem, normalmente, eu digo que ele nasce ejaculador rápido. É incrível, né? Ele nasce ejaculador precoce. Ele já vem, começando a vida sexual dele, meio inseguro nas relações. Mas, antes disso, ele desenvolve o quê? Rapidez para se masturbar, rapidez para se estimular com intensidade muito alta de estímulo e muito rápidos estímulos. E isso faz o quê? Com que ele crie um condicionamento errado, né? Ele vai desenvolver um condicionamento errado. E esse cara já é ansioso? Junta-se um desenvolvimento errado, uma ansiedade, né? Uma insegurança sexual, nós vamos ter o quê? O grande ejaculador rápido. Já tive casos seríssimos de ejaculação rápida. Ah, isso é triste. A gente aborda bastante esse assunto aqui. Tem gente que nem penetra direito. Tipo, tem gente que ejacula, às vezes, sem nem penetrar. Tá, doutor? Exato. É bom que muita gente nos escute, porque, assim, hoje, 64% dos homens são ejaculadores rápidos. 64% cada 10 amigos seus, 7 gostariam de demorar mais na cama. Gostariam de poder decidir a hora de ejacular. E isso é um... Sabe assim, o que isso traz quando esse cara tem controle, quando esse cara aprende domínio, esse cara passa a ter uma vida completamente diferente de qualidade. Imagina você poder decidir quanto tempo você quer ficar aproveitando, quanto tempo você quer ficar estando na relação penetrando, e você decidir a hora que você quer terminar. Então, assim, isso é uma... Eu digo que é um empoderamento masculino. Eu trabalho com empoderamento masculino. Mas é verdade. O que isso traz de segurança, autoestima, melhora o condicionamento geral desse homem. Mas voltando lá no desenvolvimento, esse homem desenvolveu também, muitas vezes, é rápido, né? E cria-se métodos errados, nós podemos até falar disso daqui a pouco. Métodos errados pra tentar controlar a ejaculação. Desvia pensamento, pensa na vó de calcinha, fica imaginando uma coisa ruim, pensa em dinheiro. Antidepressivo. Se masturba antes. Ah, exatamente. A maioria se masturba antes, sai pra namorar, faz a primeira pra mim e a segunda pra mulher, né? Ou a segunda pra parceiro, parceiro. Ou seja, começa a criar métodos que com o tempo vão criar um problema sério. E essa questão de se masturbar antes, isso é uma perca de energia, né? Porque já não é mais a mesma coisa quando nós homens, que somos acostumados a dar uma brincadeirinha, que isso é natural, o homem, a maioria se masturba, depois que você ejacula, não é a mesma coisa, né? Você reduz a potência ali. Ainda mais se tu já não é mais um molecão novinho, se tu tem uma idade maior, se tu usa essa técnica, você corre o risco, às vezes, de ter um péssimo desempenho quando for ali no ato em si, né? Primeiro que o sabor não é o mesmo, né? A comida fica mais gostosa quando a gente tá com fome, né? Isso é fato, é verdade. Exatamente. Então o sabor já não é o mesmo, né? E além de tudo, você cria esse condicionamento errado. Com o tempo, você vai perder concentração e erotização na relação. E isso chama bateria sexual. É uma das coisas que obtém e mantém o teu pênis ereto. Então, são coisas que você tem que aprender. É importantíssimo você ter ideia disso. Que você precisa ter uma bateria carregada e menos ansiedade. Aí você junta tudo, tudo de bom. Então a ejaculação precoce pode ser por condicionamento, pode ser por ansiedade, não é uma única causa? Não, são múltiplas causas. Até hoje nós não temos uma definição exata de causas que possam... Nós temos as que contribuem para o ejaculador rápido. Mas eu consegui desenvolver ao longo dos meus 40 anos tratando homens, né? Eu consegui desenvolver não só a técnica que é o método Guelph, mas eu consegui desenvolver parâmetros de observação desses homens que foram essenciais para mim desenvolver a técnica. Que eu comecei a perceber, normalmente, tá? São caras extremamente ansiosos, preocupados, exigentes, pensam lá na frente. Estão sempre pensando mais. Eu digo que vocês, ejaculadores rápidos e precoces, tem 99,9% de coisa boa. Se eu tivesse uma empresa, Diego, eu só contrataria ejaculador rápido. Você sabe que eu tenho uma recordação da época que você foi dar uma entrevista, eu sou jornalista, e a Lucimar foi na TV, que você falou que o ejaculador precoce é sempre um cara muito bom. A maioria são homens muito do bem. E aquilo me marcou tanto que eu falei, gente, porque... Muito, Diego, muito, muito do bem. Assim, eu até hoje, eu já tratei mais de 5 mil homens. Eu te digo de cadeira. Eu até hoje não encontrei nenhum malandro. Nenhum. Se eu tivesse uma empresa, a primeira coisa que eu ia perguntar pro cara, cara, tu ejacula rápido, tu ejacula precocemente, vem cá que você vai ser meu funcionário. Todos os que eu vi até hoje são os caras extremamente responsáveis, sabe? Eles trabalham muito bem, pensam lá na frente, resolvem as coisas. Então, assim, eu digo que eles são brilhantes em tudo. E quando eu atendo a esposa, ou a namorada, ou a parceira, ou o parceiro desse cara, eu digo pra eles, olha, agradeça, porque tu tem a melhor pessoa. Tratar a ejaculação rápida, resolver esse problema é desse tamaninho. Perto de tudo que ele tem de bom. Então, não é culpa dele. Eu digo que nasce ejaculador rápido, nasce ejaculador rápido. Né? É esse cara que, se tem uma ideia, eu consegui isolar, nós temos mais de 83% dos homens ejaculadores rápidos, ou eles são os mais certinhos da casa, se tiver mais filhos, ou mais velho ou primogênito. Então, são características de homens que realmente são muito responsáveis. Então, é uma coisa legal de saber que, cara, você tem tudo de bom, tem só isso aqui pra arrumar. Não é uma coisica de nada. Então, mas é algo que vai desestruturar a vida desse homem e pode ter um problema gravíssimo no futuro, que hoje a maior causa da disfunção é erétil, falta de ereção, perda da qualidade da ereção, são os ejaculadores rápidos que não trataram. Porque o cérebro, ele evitando, sabendo que, ai, eu vou ejacular rápido, ele acaba criando um bloqueio, é isso? Isso. Ele acaba criando duas coisas. Primeiro, uma frustração contínua. Você tá sempre frustrado, né? Você gostaria de demorar mais, mas chega uma hora, vai. Ah, eu gostaria de ter aproveitado. Não. Quem tá com você e, às vezes, nem aproveitou e você fica chateado, magoado com isso, né? Fica... Envergonhado, rechatado, triste. Envergonhado, frustrado, triste. Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso. Isso é natural. E a gente precisa falar disso, naturalizar, porque precisa tratar. É uma loucura 60%, 70% dos homens terem e não ser amplamente, tipo, cara, parar de sofrer. O cara tem que parar de sofrer. Porque é um sofrimento, Lucimar, assim, eu já passei por isso, mas graças a Deus não é algo contínuo, né? Foram momentos específicos. E é... É sofrido. É muito. É muito. Tu vê ali a tua parceria, enfim. Que eu falo, oi, meu amor, já? É. E olha, e assim, isso reflete na vida, sabe? Autoconfiança, autoestima. Autoconfiança, autoestima. Esse cara levanta mal, ele vai trabalhar mal, ele fica pensando nisso, ele começa a se preocupar exageradamente com o desempenho e a partir daí ele começa a perder uma coisa importante que eu te falei, que é a bateria. Concentração e erotização. Quando você começa a perder isso, você começa a perder a qualidade da ereção. Porque você começa a olhar pra roda do carro. Eu brinco que é olhar pra roda do carro. Você começa a observar teu corpo, né? Olhar pra ereção ao invés de sentir, de estar concentrado na relação. E aí o que que acontece? Você começa a descarregar mais a bateria, perder mais concentração, perder mais erotização, se frustrar mais. E a gente brinca que é o ciclo do capeta, né? Porque na verdade é um ciclo negativo que você entra e aí bloqueia. Aí você vai fazer bloqueio do quê? Da ereção. E aí tu desespera. Pô, tô broxa, tô broxa, tô impotente, tô broxa. Que é vulgarmente falar. Falando impotência e broxa, bruxar, é um termo vulgar, mas é o que as pessoas falam, né? Estamos aqui pra... Mas assim, tô impotente. E aí esse cara se desespera e muitas vezes ele vai procurar coisas absurdas, né? Pra fazer. E muitas vezes esse cara não vai conseguir ter resultado, vai se frustrar mais ainda, vai se desesperar. Eu já vi vários relacionamentos acabarem por essa razão. Não, na verdade, Lucimara, a gente teve... Eu tenho alguns seguidores aqui do Mente Expandida que estavam querendo tirar a vida, tá? Tem gente que tá tão frustrada, afeta tanto. E a pessoa, assim, tipo, de mandar mensagem pra mim chorando. Falei, olha, eu não sei mais o que que eu faço. Eu tô pensando em tirar a minha vida. Eu tô me sentindo um lixo, um bosta. Isso. Não, eu digo que, assim, gente, só quem trata isso e tá lidando com isso todo dia, que sabe a importância que isso tem pra vida de uma pessoa, tá? Então, o psiquismo desse homem só vai recuperar, sabe? Muitas vezes esse cara vai entrar em depressão mesmo, né? Vai fazer uma besteira, vai tentar uma besteira, vai tentar tudo quanto é coisa. Sabe? Tem cara que vai lá tomar remédio, garrafada, vai... Essa é uma outra questão, Lucimar. Existe uma indústria que lucra milhões com isso e não resolve? É gel, é antidepressivo. Eu queria que você falasse desses medicamentos disponíveis. É muito importante a gente falar disso, tá? Primeiro que existe algum controle na sua vida que você toma um remédio e aprende a andar? Você aprende a dirigir? Você aprende a escrever se você tomou um remédio? Não, controle é algo que se aprende. Então, vamos lá, a indústria vai continuar vendendo. E quem vai cair? As pessoas. Então, assim, muitos médicos não estão informados. Ou seja, não tem a mão um psicólogo, um psicoterapeuta especializado nesse assunto pra indicar o que eles fazem. Eles vão tentar resolver um pouquinho a vida desse cara. Mete um antidepressivo ali, um ansiolítico. Ah, muito. Paroxetina, fluxetina. Isso, todos esses. E aí, o que que acontece? Esse cara, temporariamente, ele vai fazer a sinapse ficar mais lenta cerebral, né? Então, ele tomou a medicação, ele fica mais lento. Então, claro, que é igual quando ele bebe. Quando ele enche a cara, ele ejacula mais demorado. Por quê? Porque a sinapse... Quando sobe, né? Quando sobe. Se exagerar no álcool... Não vai subir. Não vai subir. Isso mesmo. Exatamente. E daí a dúvida é, o limite, qual que é o limite? Vamos falar disso daqui a pouco? Vamos, depois. Vamos falar dos remédios, senão a gente se desvia. A gente já vai entrar nessa, e é legal falar disso. Mas assim, o que acontece com os medicamentos? Desde que o mundo é mundo, se busca medicamentos e substâncias diferentes pra tentar melhorar a questão sexual. Isso desde que o mundo é mundo, tá? Eles raspavam lá chifre de rinoceronte, a vida inteira, pra tentar fazer com que a vida sexual se tornasse melhor. Então, isso não mudou muito até hoje, se a gente pensar. Que os médicos continuam passando antidepressivo. Esse cara vem tomando antidepressivo. Pra tratar uma disfunção erétil, pra tratar uma disfunção... É uma ejaculação? Vem. Com o tempo, quando você tira o antidepressivo desse cara, ele vai piorar. Então, quando ele para de tomar aquele... Tem outros efeitos colaterais, ele pode piorar muito a questão da ereção, que é uma das coisas que ele vai perder. E com essa lentidão, ele fica meio dopadão, meio melezado. Essa coisa de estar meio lento demais faz com que a concentração da relação vá se perdendo também. Sabe aquela coisa de estar ali, vivendo aquela situação inteira? Aquilo ali para de acontecer. E esse cara começa a perder a ereção. Então, é algo que a gente... É porque o cara não tá com depressão dele. Coloca uma droga pra dentro e tem os efeitos colaterais também, não tem? Exatamente. E um deles, exatamente, com o tempo ele vai perder impulso sexual, desejo sexual e pode perder a ereção. São coisas que ele tem que ficar avisado. Mas a maioria não avisa. Agora, tem pacientes que se precisam disso? Precisa. Durante um tempo, precisa. Para que esse cara... Às vezes não é um antidepressivo, é um ansiolítico. Esse cara tem uma ansiedade tão alta que, às vezes, ele é medicado, ele consegue tratar a ejaculação. E a partir do momento que esse homem ganhou esse controle, esse domínio, a gente desmama a medicação. E aí, ótimo. Você tira a muleta porque você arrumou a perna. Você consertou a perna, tira a muleta. Ótimo. Tá tudo legal. Então, não é... Se esse cara vem pra nós, ou ele vai fazer o tratamento, ou ele vai fazer o treinamento, né? E ele, na verdade, tá tomando uma medicação, deixa lá. Tá? Porque não sou eu que vou tirar essa medicação. Mas, com o tempo que ele adquire o controle, o domínio absoluto, ele vai tirar. Ô, Lúcia, mas também eu acho que é importante a gente frisar que, às vezes, a gente, na vida... O ser humano é assim, né? Às vezes, a gente delega muito pro remédio uma coisa que deveria ser nossa obrigação, como, por exemplo, uma atividade física, né? Uma alimentação saudável. A atividade física, ela impacta... Muito. Um sono de qualidade, uma... Na ansiedade, na diminuição de ansiedade. Na liberação de coisas boas, que é endorfina, serotonina, né? Então, assim, são coisas que você precisa liberar, né? E que, muitas vezes, você sem atividade física, você não libera. Então, você não relaxa. Mas aí, vamos terminar o negócio da medicação, que é o seguinte. Os caras que são depressivos têm que tomar um antidepressivo. Então, eu não sou contra isso, né? O cara tá diagnosticado com uma depressão e, hoje, nós temos que ficar bem atentos. Nós temos uma pesquisa recente agora, recente, saiu agora, tá? Que nós estamos com 40% de aumento, né? De problema sexual em função da depressão, que ocorreu pós-Covid. Então, o problema do Covid não foi a questão de estar... Ter tido a doença só e as pessoas estão perdendo a eleição. E aí, diz, bom, depois que eu tive a doença, eu fiquei... Porra, eu fiquei broxa. Eu não tô tendo eleição com qualidade, eu tô... Mas, assim, essa pessoa, muitas vezes, tá com transtorno de ansiedade ou tá deprimida. E aí, sim, gente, nós temos que ir pro médico, nós temos que falar com ele, sabe? E a gente tem que passar por uma avaliação rigorosa pra poder levantar. Porque, muitas vezes, esse cara vai fazer uma besteira, né? Não só pela questão sexual, mas porque tá com uma depressão de verdade e não tá sendo tratado. Mas, então, o Covid, o efeito do Covid, ele pode ser duradouro, né? Você se livra da doença física ali, mas os efeitos... Tem gente que ainda sente, assim? O pessoal tá estudando muito, 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 muito. O que que tem acontecido? São os pós-Covid, né? Então, todas as doenças que estão se desenvolvendo pós-Covid. E a grande maioria é transtorno de ansiedade elevado com depressão. E o que que acontece com o transtorno de ansiedade elevado? Esse cara começa a deprimir, muitas vezes, ter toque, né? Ter, muitas vezes, esse... Começa a ter medo de tudo, começa a evitar sair, começa a evitar se relacionar. E ele vai criar uma certa... Um certo problema maior, né? E aí, o que que acontece? Esse cara vai ter problema sexual também. Então, eu tenho recebido muitos pacientes, Diego, mas muitos pacientes, tá? Pós-Covid, que tiveram transtorno de ansiedade, o meu amigo morreu, ou meu pai. E aí, começou a ter uma ansiedade elevadíssima. E esse cara começou a ficar meio depressivo, entende? Com um transtorno meio bipolar. Às vezes, tá bem, às vezes, tá bem mal. E, às vezes, a ansiedade tá tão alta que não consegue fazer nada, né? E aí, começou a ter... A evitar de sair, evitar de transar. Não tem vontade, não tem impulso, sabe? Falta esse impulso. E aí, é um cara que tá começando uma depressão. Às vezes, tem que ficar atento a isso, né? É, eu percebo que uma das coisas que o Covid trouxe foi um certo... A gente aprendeu a se isolar, assim, sabe? Então, eu imagino que aí, imaginando, né? Um cenário masculino aí, a galera ficou mais em casa. Talvez tenha consumido mais pornô. Talvez tenha tido esse problema de ansiedade, realmente, com relação a trabalho. Que muita gente passou por dificuldade financeira e tal. Então, realmente, é uma bomba, né? São várias coisas oprimindo aí. Várias coisas aconteceram. Porque, assim, alguns estavam preparados pra ficar sozinhos. Mas muitos não, a maioria não. A maioria, você tem esse contato, esse dia a dia teu, né? E ficar trancado. E foi isso que aconteceu com muita gente. Parou de ter relacionamentos, de estabelecer relações, de criar situações pra namorar, pra beijar, pra transar, pra ter prazer, né? E muitas vezes recorreu a quê? A pornografia excessiva, a transar, né? Que a gente diz transar, mas entre aspas, mas é... Ter uma atividade sexual conjunta, mas... Pela internet, claro, pela... E alguns... Ah, você lá, eu aqui, né? E isso se tornou, muitas vezes, uma prática comum na vida desse cara, durante dois anos, quase. Você imagina só, o que você pode acostumar durante dois anos da tua vida? Muita coisa, né? E a partir daí, como que ficou essa sexualidade? Ficou capenga, tá? Ficou com mais problemas, nós temos muito mais casos. Gente, não se sente, é isso que eu quero dizer. Não fica preocupado que você é um caso. São muitos casos. Ah, porque o que tá acontecendo comigo? Tá acontecendo com muitos homens. Mas isso não quer dizer que não precisa tratar, que não precisa procurar ajuda. Vai procurar ajuda, assiste aqui, ó. Esse assunto tá sendo tratado aqui com outros profissionais também. Eu acho que é importante a gente estar aqui pra esclarecer, trazer essa luz pra essas pessoas que não têm, que estão precisando e que estão sofrendo. Você não tem noção do sofrimento desses homens. Quando eu recebo gente que já tentou de tudo, até tentou tirar a própria vida. Já tentou. E acontece com a idade, não tem idade específica, dos novinhos até os mais velhos. Tem acontecido. Antigamente a gente dizia assim, nenhum homem vai passar dos 50 sem começar a ter algum probleminha sexual. Hoje isso só vem abaixando. Eu tenho paciente de... Nós temos homens de 18, 17 anos com insegurança sexual, já tendo problema de começar a vida sexual. Pera, eu tô com medo. Não vou. E evitando, né? Até, claro, os homens da terceira idade. Mas assim, eu já tratei... Hoje eu já tô na terceira geração tratando. Já tratei os pais, já tratei os avós, já tô tratando os filhos desses homens. Então, eu te digo assim, de cadeira, Diego. Cada vez mais nós vamos ter problema sexual, se a gente não resolver essas questões. De ansiedade, de insegurança, de medo. Sabe? Então, assim, ele tem que começar a vida sexual pelo menos mais esclarecido, treinado, sabe? Sabendo dominar, mais seguro de si. E se cuidando. Porque muitos meninos estão querendo começar a vida sexual no oba-oba, como era antigamente. E hoje eles estão com muito mais medo. E aí eles já vão inseguros. Eles já vão tomando remedinho, às vezes, recreativamente, tomando um monte de coisa que não deveria estar tomando. Nem tem porquê, porque não tem efeito nenhum pra ele. É psicológico. A maioria das vezes. Então, assim, mas são meninos de 16, 17, 18 anos começando a vida sexual apavorados. Os que estão começando. Porque o que está acontecendo é que esses meninos estão ficando muito mais retidos e começando mais tarde a vida. Por medo, por insegurança e por não saber, não sei o que fazer. E aí nós temos dois anos que esses meninos ficaram fechados no Covid. Não beijou, não abraçou, não experimentou. Aí fez 17. Começaram as festas, saídas, não sei o quê. E aí vem o quê? Cobrança. Ah, cara, tu tem que namorar. Ah, cara, você tem que ficar. Ah, cara, você tem que encontrar alguém pra transar. E esse cara não tá nem preparado pra isso. Então nós temos que pensar que essa turminha aí, né, que ficou trancadinha só na internet, só fazendo, só consumindo pornografia em excesso, né, tá muito inseguro pra sair. E aí nós temos que dizer outra coisa também. O que a pornografia tem a ver com tantos problemas? É isso que eu queria te perguntar. A masturbação, ela é uma coisa negativa? Porque, tipo, de um lado a gente, ai, temos que conhecer o corpo, tem que se tocar, umas coisas que as mulheres deveriam fazer mais pra se conhecer e tal. Também. Mas onde que é esse limite do... Onde deixa de ser saudável, Lucimar? Ai, gente, é muito importante se masturbar. É muito importante conhecer o corpo. É muito importante, assim, é ao contrário, é muito legal. Tem que fazer, tem que aprender. E não só conhecer teu próprio corpo, como desenvolver ele, fazer isso com calma, fazer isso com tranquilidade. Quanto mais você conhece, mais você tem condições de aprender a dominar. Isso é um ponto. O que é exagero? Quando você só se masturba de um jeito, só com um tipo de pornografia, uma pornografia muito forte, que não condiz com a realidade. Então, você está acostumado com 300 tipos de vídeo, os vídeos extremamente fortes, que não condiz com a tua realidade, com a realidade da maioria das pessoas. De língua. Então, o que vai acontecer? Você vai criar um espaço entre o que eu sei e o que eu conheço, que eu estou acostumado, que eu estou condicionado com o que é real. No meio desse espaço aqui, só vai dar problema. Então, vamos sim, gente. Pelo menos, é super saudável, pelo menos duas vezes por semana, é o ideal. Assim, é indicado até. Clinicamente falando, psicologicamente falando, você deveria ter uma atividade sozinho, ou conjunto, ou do jeito que você quiser, mas assim, com qualidade. Aí não é só para dormir, não é só para baixar a ansiedade, não é só para fazer correndo para poder descansar. Não, não é só entrando no vídeo desesperadamente, engolindo aquilo, e a partir daí, você engole, engole, engole aquilo lá, prende daquela forma, e vai fazer o que quando você tiver que... Então, assim, tudo o que você tiver que... Você tem que treinar para jogar. Então, treina certo para o jogo certo. Não, isso, às vezes, não, homens que estão aqui ouvindo, né? Tipo, às vezes a gente vai lá, né, se masturbar e tal, e às vezes é no automático, às vezes acaba não tendo um pico de prazer. Existe a ejaculação, só que ela não é pra... Não que ela não seja gostosa, mas ela não é prazerosa, ela não é... O nível de prazer, ele não sobe tanto, ele é... Ah, ok, ejaculou. Uma coisa sem graça. É sem graça. Escapou, ah, tá, tá bom. Tá igual quando escapa na ejaculação rápida. Ah, escapou. Entendeu? Eu brinco, eu digo que tem uma coisa muito importante aí. Encher a caixa d'água pra você abrir a torneira. Pera. Abre a torneira sem ter água na caixa d'água, pra você ver a pressão que sai. Não sai nada. Agora, enche essa caixa d'água e abre essa pressão. Abre a torneira pra você ver a diferença que tem. Então, eu digo pros homens, quando eles aprendem a ter domínio, eles aprendem a encher a caixa d'água e esvaziar quando eles querem. Mas aí nós vamos chegar nesse ponto. Mas é muito importante a gente saber que a masturbação tem uma finalidade de você dar prazer pra você. Se é pra dar prazer, por que não com qualidade? Então, como que é qualidade? Com calma, concentrado. Ah, mas eu gosto de vídeo, tô acostumado com vídeo. Como que a gente faz esse desmame? Lá no aplicativo, a gente tem um aplicativo, né, que tem um e-book que fala como o detox da pornografia. Como fazer o detox da pornografia. Passo a passo. Né, eu vou dar uma dica aqui. Começa. Ah, mas eu tô acostumada com dois, três vídeos. Ah, forte. Ó. Tá, vamos lá. Começa com vídeo mais leve. Vai pra um vídeo. E vai misturando. Misturando. Até você chegar num vídeo que você considera assim, ó. Misturei. Do forte vai pro médio. Do forte vai pro médio. Do forte vai pro fraco. Do forte vai pro normalzinho. Né? Vai indo devagar. Depois usa. Metade vídeo, metade imaginação. Usa metade vídeo. Depois imagina o resto do vídeo com o cérebro. Usa o cérebro e a tua mão. E aí, com o tempo, você vai descondicionar algo errado. E vai condicionar o certo. A velocidade é uma questão a se observar também, né? Porque às vezes ela não reproduz... Às vezes a masturbação é muito rápida. E na vida real, você não tem nem... É fisicamente impossível... Reproduzir isso. Reproduzir essa velocidade, né? Isso. Não só a velocidade, como a pressão. Pressão, velocidade, forma de pegar. Tudo isso, né? Esse cara tem que aprender. Aprender a reproduzir aquilo que ele vai usar. Não adianta tu treinar algo que você não vai jogar. Ah, eu treinei com, sei lá, fazer não sei quantos quilômetros de corrida, mas eu vou jogar uma partida de futebol. Ou seja, tá tudo errado. Esse cara... Então, assim, o condicionamento que ele cria, às vezes, é tão forte, né? E tão intenso, que jamais esse cara vai reproduzir na vida real. Na vida dele, não é mal. Ô, Lúcia, e me fala um pouquinho desse treinamento que você criou. É um treinamento de alta performance masculina. O que que ensina ali? Muito legal, Dino. Foi assim, ó. Tratando homens durante muitos anos, eu comecei a perceber que o quê? As técnicas americanas e europeias, as técnicas que existiam, stop start, squeeze, esse tipo de técnica não funcionava no Brasil. Por quê? O brasileiro não para no meio da relação, respira, para, medita, toca o pênis, segura. Não faz isso. O cara não faz isso. Então, o que que acontecia? A gente usava o treinamento que existia, stop start, squeeze, todo tipo de treinamento que cientificamente é correto, porém não reproduz, hoje, a atualidade da vida sexual das pessoas. Então, o que que criou? Até ajuda, mas não resolve. Ajuda. Então, o que que aconteceu? Se feito da maneira certa também, né? Se feito da maneira certa. Para a gente descambar ali, fazer errado a dois três. Não, e lê aquilo troço, lê alguma coisa na internet sobre isso e quer reproduzir isso lá. Vai dar errado. Então, o que que aconteceu? Eu fui com... Eu sempre trabalhei com os urologistas. Sempre em equipes grandes de urologia. E por isso que eu sou referência em urologia, referência em sexualidade masculina no Brasil. Por ter tratado tantos homens, né? Nas clínicas. E eu comecei a perceber que não dava muito certo. Eu comecei a ajustar essas técnicas. Até que eu cheguei numa hora que eu digo, não, esse cara tá treinando uma coisa e reproduzindo outra. Não tá dando certo. Eu vou tentar criar um método para que reproduza a relação. E fiz isso. Comecei a montar esse treinamento e fui. E fui. Publiquei ele. Mostrei em congressos. Estive, assim, cientificamente, respaldo para isso. Eu tinha um laboratório que era 30 homens dia. Porque eu dou aula para os residentes da urologia interior de São Paulo. Então, o que que acontecia? A gente recebia muitos homens para serem tratados, que eram avaliados pelos urologistas. E eu comecei a observar esses caras e dizer, olha, nós vamos fazer uma coisa certa. Eu, junto com os urologistas, fomos criando esse manejo. E aí, criei o método Guelph. Que é o quê? É um desenvolvimento desde o zero. A gente reseta. A gente brinca que dá uma resetada em tudo que ele aprendeu e vai aprender novo. Volta nos 15 e começa certo. Então, ele vai primeiro conhecer o corpo dele. Aí, ele tem uma técnica que é o método Guelph que ele vai aprender. Tá? A dominar o corpo. Cabeça de cima mandar na cabeça de baixo. É isso que eu falo. Tá? Ele vai aprender exatamente isso. Certo? E aí, depois, na terceira fase, ele vai usar isso. Isso foi durante anos. Esse método eu fui utilizando e sempre com excelente resultado. E aí, chegou num ponto que veio a pandemia, veio tudo isso, eu continuei atendendo online. Mas, meus ex-pacientes criaram, vieram me propor. doutora Lucimar, a senhora soube que a senhora vai parar de trabalhar. Digo, vou, vou parar. E o método que a senhora desenvolveu, que a gente tratou, vai acabar? Digo, não, não vai acabar. Não, vai acabar, porque quantos homens mais a senhora acha que vai tratar? Mais 100? Mais 200? A senhora já viu que isso aí tem que deixar para eternizar? Tem que eternizar quantos homens mais a senhora poderia ajudar? Quantos estão sofrendo que a senhora pode ajudar? Vamos transformar esse método online? Vamos passar para... Cara, Diego, pensa numa pessoa que trabalhou um ano e meio tentando fazer com que aquela técnica nas aulas, eu criei aulas e aulas e aulas e aulas, que a técnica se tornasse online e que todo homem pudesse fazer uma avaliação precisa e ser encaminhado para treinar certo. Entendeu? Porque não adiantava um cara que tem uma ejaculação retardada, né? Esse cara vai fazer a avaliação, vai fazer o mesmo treinamento que o outro cara eu digo, não, gente, daí não dá certo. Aí eles me convenceram, tanta coisa ruim na internet e a senhora não vai para a internet falar certo o que é correto, o que é certo, o que é científico. Aí eles me convenceram, me convenceram que eu deveria fazer isso. E aí fiquei um ano e meio trabalhando, nós ficamos, né, um ano e meio trabalhando, então meus ex-pacientes que se juntaram hoje são meus sócios. Muito legal. A nossa vida mudou, antes da Lúcia era uma coisa, depois da Lúcia era outra. E aí eles falaram, como que a senhora vai deixar isso morrer? Eu falei, não, meu filho já trata isso, já está tratando, pode, não, vai continuar. Ah, mas vai atingir quantos homens? Então eles criaram a Lúcia pensando nisso, que muitos homens pudessem ter acesso a esse conteúdo de forma barata, né, e tem muita coisa gratuita para assistir, tem muitos exercícios, muitas dicas, abre lá, entra lá. O link está aqui na descrição do vídeo se você quer conhecer mais sobre esse tratamento. É, e vai olhar para você ver quanta coisa legal que você vai só desclarecer, às vezes resolve. só os passos que tem lá de esclarecimento, muitas vezes, esse cara nem faz o treinamento, ele diz, olha, já resolveu. E isso a gente tem recebido, Diego? Cara, já resolveu. Sabe, eu só entrei lá, assisti as aulas, baixei os e-books, dei uma olhada, não, é gratuída essa parte. Mas isso é que a gente queria, né, que muitos homens pudessem resolver o seu problema e realmente, de fato, de forma clara, científica, correta, e que tivesse respaldo científico, né, não é qualquer coisa. Ah, eu sou sexóloga e vou falar na internet. Não, gente, não é por aí. Sabe, tem muita gente boa, tem, tem muita gente boa, mas cadê, cadê a, sabe, toda a parte científica, toda a parte correta, honesta? Ô, Lúcima, esse treinamento, ele é exclusivo para a ejaculação precoce ou tem outros temas que são tratados ali? Não, olha, não é, tá? O foco da ejaculação rápida é porque se você trata a ejaculação rápida e precoce, você vai evitar ter um problema de disfunção erétil no futuro. Hoje a gente sabe que a maioria dos homens com disfunção erétil são ejaculações rápidas que não trataram. Então, vamos lá. Não, principalmente é uma performance sexual. Você é um cara inseguro, tô com medo, tô sem saber o que eu faço, será que eu tô certo? Será que eu transo legal? Será que eu sei fazer correto? Será que eu sei me dominar? Esse cara vai se beneficiar com isso. Então, pra esse homem que precisa, sabe, ter uma performance melhor, é como se você fosse pra uma academia, fazer um treinamento pra ter uma performance melhor e jogar melhor. Então, é treino pra jogar melhor. Independente, ah, mas eu sou um cara ansioso. Você vai ter treinamento pra ansiedade. Ah, eu sou um cara que, além de ser ansioso, eu tenho outros transtornos. Você vai ser direcionado pro tipo de exercício. E isso é legal. A anamnese, a avaliação, ela direciona o cara. Quando você responde uma anamnese, você vai fazer o exercício 1, o 3, o 5. Não é igual pra todo mundo. E isso era que eu queria chegar. Entendeu, Diego? Porque não adianta eu ter um método, ele beneficia, vai, vai beneficiar. Mas e se o cara tem um problema mais profundo? Ele vai se identificar e vai procurar o que ele precisa ali dentro do aplicativo. Por isso que é legal. Entendeu? Então, ele vai buscar exatamente o que ele quer, o que ele precisa. então não é uma coisa assim, ah, universal, chegou ali e faço. Agora vai. Ah, meninos de 18 anos que querem fazer um treinamento, maravilha. Esse menino também tem que estar ali. Se ele puder, baixa e vai fazer. Por quê? A partir do momento que ele tiver esse condicionamento, ele não vai ter problema. Aposto o que você quiser. Ele não vai ter problema, esse menino no futuro. ele já vai começar a vida sexual dele. Seguro, tranquilo, confiante, sabendo dominar e aproveitando qualidade. É porque realmente é um conhecimento que a gente tem que ter porque não ensina e não ensina na faculdade. Onde é que ensina? Pai, mãe, mal e mal, às vezes estão com pior ainda, estão com mais problema ainda. Porque ninguém ensina, gente. A gente vai pra vida, vai aprendendo, vai tatiando, às vezes está fazendo errado, tem que consertar mesmo. É verdade. Com quem que se aprende isso? Não dá na escola, cara. Na escola, tu não ensina você a ter prazer, a dominar, a sentir, a curtir, a saborear. Então, assim, não, não. Não ensina isso. E lá você vai aprender. Se você não tem nenhum problema, ah, não tenho nenhum problema, mas eu estou inseguro. Eu gostaria de melhorar a minha vida sexual. Vai lá. Vai lá que tem conteúdo pra isso. Ah, eu gostaria de, sabe, dar uma bombada na minha vida, dar uma, sabe, dar uma melhorada da qualidade. Vai lá. É lá. Porque tem esse conteúdo pra você. Então, como é online, o cara lá no Acre, o cara lá na Europa, consegue fazer, consegue ter acesso ao treinamento. muito legal. Muito legal isso. Tá? Porque, olha, tem uma coisa que me deixa emocionada, cara. Emocionada de saber, tá? Eu tive um rapaz que me entrou em contato comigo, ele não tinha, ele falou assim, ele não tinha nem, a casa dele não tinha telhado. Lá na, 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 na Conchichina, nem vou te falar pro estado, mas assim, ele morava no interior, do interior, do interior da Bahia, assim, aquela lugar onde não tinha, e ele fez o, ele fez o treinamento e ele assistiu os vídeos e ele me falou assim, mandou uma mensagem se ele poderia falar comigo. Cara, ele falou assim, mudou a minha vida, eu nunca, eu tenho 38 anos e eu nunca saí de casa pra namorar. Eu nunca saí. A senhora mudou a minha vida. Eu ia da roça pra minha casa, da minha casa pra roça. E eu tô saindo e eu tô encontrando pessoas e eu tô, já beijei na boca, já abracei. Sabe, isso me emocionou. Sabe, só o fato desse homem se instruir, esclarecer dúvidas, sabe, levou ele pra ter uma vida. Porque, Diego, eu me lembro de um caso gravíssimo que eu tive, o cara com 78 anos, esse cara, tá, ele foi me procurar no consultório com 78 anos e ele disse assim, eu estou morrendo e agora o médico me mandou falar com a senhora. Primeiro médico que me encaminhou pra senhora agora e eu poderia ter mudado a minha vida. Eu não tenho ninguém, não casei, não namorei, não tenho descendentes, meus pais já faleceram, meus irmãos faleceram, eu sou sozinho na vida e eu nunca saí com uma mulher e nunca saí, nunca beijei na boca. Nossa. Ou seja, ele destruiu uma vida pelo medo que ele tinha de falhar. Ele tinha medo de sair com alguém e a pessoa dizer, vamos transar. E aí ele não ter condições pra isso. Então são casos desse tipo que me leva a pensar assim, meu Deus, quantos homens estão lá dentro trancados em casa com problemas, sofrendo sem resolver. É que isso é uma questão machismo reverso que eu costumo brincar aqui. O machismo ele tem, ele se volta contra os homens também, né? Porque a gente, homem não sofre, homem não chora, homem não reclama, engole o choro. Ah, isso é isso. E os caras não se cuidam, os caras não se cuidam, ficam sofrendo à toa. É, e ainda tem o preconceito, né? De que vou falar disso. Então o aplicativo, você sozinho, lá no Acre, como você disse, lá no Acre, ele vai entrar, ele vai baixar, ninguém não vai ver ninguém, sabe? É tudo sigiloso, ele tá ali sozinho. E se ele tem dúvida, ele tem o suporte? Tem o suporte. Ah, muito legal se perguntar isso. Além dele ter o suporte comigo, ele pode entrar sem mostrar o rosto dele, sem mostrar a... A cada 15 dias, eu esclareço dúvidas de todos os homens que estão no aplicativo. Tenho dúvida. Vai ter uma reunião. Agora é dia 10, dia 10 agora, nós vamos ter essa reunião, tá? E aí eu abro uma sala de reunião com eles, e aí entram e vão esclarecer dúvidas. Que fantástico! Não precisa mostrar tua cara, não precisa nada, ninguém sabe... Você pode tirar tuas dúvidas lá. Olha, eu tô fazendo, eu quero melhorar isso. Eu tô com essa dúvida, eu posso... Agora, quando ele não escreve, ele tem essa oportunidade também. E se ele escreve, ele também tem a oportunidade que nós vamos responder, eu vou responder. Eu espero poder responder isso pra todos, e eu espero que eles possam... que eu possa continuar fazendo essas reuniões com eles, sabe? e podendo esclarecer. Então, Diego, assim, é muito lindo. E sabe que eu acho que é uma outra coisa, assim, às vezes o povo tem um pouco de receio, né? Mas numa clínica presencial, um tratamento desse, um acompanhamento desse é 5, 6, 7 mil reais. E não tem tudo isso que você oferta, né? Exatamente. Esse acompanhamento. Tipo assim, se esse homem for fazer uma consulta particular comigo, tá? Ou entrar com o meu tratamento, ele vai gastar muito, né? É isso que os meninos também falaram, meus sócios, os ex-pacientes que se juntaram. Se eu estou a chamar, muitos não vão conseguir pagar o tratamento com a senhora. Imagina quantos homens estão aí que não têm condições de fazer isso, né? A senhora tem obrigação, eu digo, gente, eu tenho obrigação de deixar isso pra vida. Eles conseguiram me convencer. Então, olha só, além de ser barato, muito barato, tá? É metade do que seria uma sessão comigo, tá? Esse homem tem todo o treinamento, tem todo o tratamento e, além de tudo, tira todas as dúvidas que ele quiser. Então, assim, é muito legal. É muito legal. E a gente hoje, nós estamos em outros países também, né? Então, ah, tem um paciente lá de 60 e poucos anos que não consegue fazer o treinamento. Esse homem, ele pede pra fazer, de repente, um, sessões comigo individualizado, tá? Aí, claro, eu vou atender, porque, às vezes, ele tem dificuldade, né? E aí, a gente também refez todo o aplicativo, pra quem, porque, às vezes, travava, às vezes, um vídeo que subia, então, tudo isso foi corrigido, né? E, durante esse um ano, nós estamos aí com milhares, milhares de downloads e gente fazendo o treinamento. Muito legal. O treinamento também tá na Hotmart, ele consegue assistir online, né? Então, é... Então, consegue assistir online, ele consegue acessar quantas vezes ele quiser, ele tem essa facilidade, ele vai ter as etapas. Eu só peço o seguinte, pra quem baixou o aplicativo e tá fazendo o treinamento, está no treinamento mesmo, que sigam as etapas certinhas. É isso que é importante. Tem que fazer, né? Não adianta... É que o povo acostumado com remédio, ataca o remédio pra dentro, o remédio trabalha, vou viver minha vida. Não, ele tem que se comprometer. Se comprometer. Se vai, se dá de presente, se compromete, se faz certinho, esclarece dúvida. Vai lá, faz corretamente que você vai ver. eu aposto o que vai acontecer. Não, e eu fico imaginando esses encontros que vocês fazem, cara, às vezes a dúvida do outro, às vezes o outro faz uma pergunta e ele te dá um insight que você... Isso! Se ajuda, acaba virando uma egrégora ali, né? Um grupo que deve se ajudar um monte, deve ser fantástico. desenvolveu um gráfico de sensação que o senhor me aprende a ter um... a desenvolver esse gráfico dentro do corpo dele. E ele começa a observar esse gráfico que ele sabe exatamente o ponto que ele tá. E aí tem muitos homens que dizem assim, mas será que eu tô certo? O outro também pergunta, né? Nas reuniões, nesse bate-papo. Será que eu tô correto? Será que eu tô indo no ponto... Sabe? E aí um pergunta, o outro já se beneficiou da pergunta. Exatamente como você falou. Então, é importante, e eu queria que fosse uma coisa séria, uma coisa correta. Eu não queria que fosse uma coisa igual tem na internet. Tá aí jogado. Sabe? Ah, você faz. Você compra e faz. Não. Por quê? Porque isso é minha vida inteira. Sabe? Isso é uma técnica que eu desenvolvi a minha vida toda. Então, assim, eu trabalhei pra isso pra que realmente as pessoas ficassem... Gente, eu fui presidente da Sociedade Catarinense de Sexualidade Humana, eu fui fundadora, ajudei a fundar a brasileira, né? Faço parte da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual, e brasileira de Medicina Sexual, né? E da Mundial de Medicina Sexual. Eu tenho obrigação de cuidar, sabe? De trazer conteúdo correto, certo, ético, pras pessoas. E eu acho que, assim, tem muita coisa aí que, ah, você vai lá falar uma besteira lá que, ah, porque você tem que trabalhar o músculo, não sei da quanto, você resolveu teu problema. Teu problema tá aqui em cima, não tá só aqui embaixo. Então, muitas vezes, esses homens estão sendo enganados. Sabe? Eu morro de dó, morro de pena, tenho que fazer a coisa certa. Chego, olha, tanto sofrimento à toa, à toa. Ô, Lúcio, tá, então, só pra eu recapitular aqui. No treinamento, ele vai encontrar, então, acompanhamento pra ejaculação precoce, pra disfunção, pra problema de ereção. E também pra desejo e impulso sexual. Ah, tô com baixo desejo, tô com baixo libido, não tô tendo impulso, isso tá acontecendo muito. Nós falamos da depressão e do transtorno de ansiedade, ele impacta nisso, tá? Então, nós estamos hoje com muita, mas muitos casos de distúrbios, de problemas de desejo. Porque esse problema de desejo muitas vezes é psicológico, é uma falta de, de, é uma falta de condicionamento mesmo ali, uma insegurança. Quanto mais você come, você não tem vontade de comer? Tá, então pensa assim, tá? Uma bateria descarregada, você vai ligar o carro cinco minutos antes de transar. Tá? Vou lá, antes de transar que eu começo a pensar em sexo, vou dar uma, uma bombada aqui. Porque você passa vinte e quatro, vinte e três horas do teu dia ou dormindo ou não, ou trabalhando. Quando que é que você pensa em vida sexual? Tá? Então, a maioria das pessoas só pensa cinco minutos antes de namorar. E aí, o que que acontece? Bateria tá descarregada, não tem vontade, não tem impulso. Então, o que, quanto mais você tem, o que mais você movimenta esse conteúdo sexual, tá? De forma correta, não é com pornografia em excesso, não é por aí. De forma correta, você vai estimular o teu desejo, estimular teu impulso sexual. Então, maravilha, tá? Correto? Maravilha, vamos fazer certo. Então, pra que que resolve? Pra quem tá com baixo desejo, pra quem tá sem impulso, pra quem precisa ter uma performance melhor, pra quem quer um desempenho melhor, pra quem quer conhecer o seu corpo e saber como que ele pode desempenhar melhor. Né? Ter mais qualidade, esse homem ganha com o treinamento, com o aplicativo, né? E além de se conhecer, ele tem ensinamentos ali, dicas, pra usar com a parceira, ou parceiro que... Tem também, tem. Com a parceria, de qualquer forma tem, tá? Porque, a partir do momento que você tem esse controle, essa tranquilidade, essa paz, essa qualidade sexual, você imagina como você traz isso pra vida, pra tua vida. Pra quem tá do teu lado. Não, melhor é tudo. Tudo, tudo, tudo. Aí eu digo assim, olha, as pessoas que, os homens que fazem o treinamento, né? E que me falam, olha, minha vida mudou com a minha mulher, né? E hoje eu recebo as mulheres pagando pros caras virem fazer treinamento e tratamento. Do tipo, cara, sabe, a gente sabe que isso resolve, vai lá. E aí, tô te dando de presente, né? Então, assim, vamos lá. Se esse cara não tem uma disfunção, uma inadequação sexual, tá? Ele só tá com uma ansiedade elevada, um medo de desempenho legal. Se esse cara tem uma inadequação sexual, tá com baixo libido, baixo desejo, baixo impulso, não consegue se concentrar, a ereção não tá com uma qualidade boa, esse cara vai se beneficiar também. E o ejaculador rápido ou retardado, o ejaculador demorado, também vai se beneficiar. Principalmente por quê? Porque você cria o condicionamento novo. Então, a hora que ele quiser, ele vai ejacular. Não importa se ele é rápido ou se ele é demorado. Quem decide é ele. E é isso que eu ensino. Ele decide. Não é o corpo dele que decide. Ah, eu tenho que fazer paradinha, eu tenho que respirar, eu tenho que pensar, eu tenho que parar, eu tenho que fazer, eu tenho que trocar de posição. Nada disso. Relação não é assim. Não adianta tu treinar coisa que você não vai jogar. Né? Então, isso é importante a gente saber. O retardado também tem, ele consegue um apoio, ele não suporte quem não... Total! Quem não tem dificuldade de ejacular. Quem tem muita dificuldade. Tem gente que tem muita dificuldade pra ejacular. Isso é um sofrimento tremendo. Muitos casais se separam por essa razão. Você pensa que é brincadeira? Gente, é muito... Olha, nós temos mais de 12%, de 7 a 12% de homens com problema de não conseguir ejacular. de 7 a 12%. Então, assim, são muitos se você pensar. Olha bem, em vida sexual, né? Que tá tendo uma vida sexual. Vamos pensar nisso. Esse cara não consegue, não consegue, não consegue, ele soa, ele fica nervoso. Aí, quanto mais nervoso ele fica, mais ele não consegue, mais ele não consegue, mais nervoso ele fica. É um ciclo. Também negativo. Assim como com o ejaculador rápido. Né? Que encosta, tá lá tentando se controlar, tentando se controlar, já passou do ponto e tá tentando se controlar e perde a eleição e pá. ou enxacular rápido ou perde a eleição. O demorado fica lá, fica lá, fica lá, cansa, tá? A parceira, muitas vezes, a parceria dele tá cansada, estressado, tá nervoso, tá nervoso, não tem mais clima, tá no automático. Não tem mais clima, tá no automático e aí diminui mais ainda o impulso pra ele. Porque se o outro não tá legal, qual o impulso que você tem pra ativar? Nenhum. E aí, esse cara se desespera. Você imagina você brincar, 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 brincar e não, ou assim, sabe, e não conseguir terminar a brincadeira. Nunca. É sofrido. É sofrido igual. Então, vamos lá, tá? Esse cara vai aprender, a gente, eu tenho, eu ensino um comando que enquanto ele não usar o comando, ele não ejacula. Mas a hora que ele usar o comando, ele vai ejacular. Ele grava tanto comando que gravei. A hora que eu quero, eu uso o comando e ejaculo. A hora que eu não quero, eu não uso o comando. Então, tanto faz pro cara que é um ejaculador rápido, tanto faz pro cara que é um ejaculador demorado. O que importa é esse homem ter controle, ter segurança, ter tranquilidade pra decidir. Esse cara não brocha nunca mais. Esse cara sabe o limite, sabe aonde ficar, sabe ficar no melhor ponto e só, os caras dizem assim pra mim, mas isso é utopia. Ah, isso daí é um sonho de todo homem. É o sonho de todo homem. É, é o sonho de todo homem. Eu escuto no consultório. Mas será que eu vou conseguir? Vai, vai conseguir. É só fazer corretamente. Agora, não vem brincar. Primeiro que eu nem atendo. Se for no meu consultório, eu já digo o seguinte, chegou lá, a primeira coisa que eu digo, vai fazer certo ou não vai fazer? Eu trabalho com resultado. Pra mim, é importantíssimo que você comece e termine bem. agora, não vem aqui fazer de conta. Eu já mandei paciente ir embora do meu consultório. Vai embora e volta quando você quiser tratar. Se não pode, não pode. Se pode, pode. Então assim, essa etapa, você tem que fazer isso. Essa etapa, você tem que fazer tal coisa. Se você não vai se ajudar, cara, você pode fazer o que você quiser que você não vai ser ajudado. Você primeiro precisa querer se ajudar. Precisa, você está querendo se ajudar. E pronto. Gente, você que está sofrendo aí, o link do Luce Treinamento Sexual de Alta Performance Masculina está aqui na descrição. Para de sofrer, fio. É o menos de uma pizza por mês que você vai investir aí. A energia sexual, ela interfere muito na vida porque ela é uma energia de força, né? Eu sou espírita e te dar a força para você ir trabalhar, para você conquistar as suas coisas. Do chakra básico, então interfere muito. Você está desregulado ali, fio, não é só brincadeirinha, não é só prazer, interfere realmente. Então tem que tratar, tem que cuidar. E eu acho, cara, tu és uma mãe, né? Tu és uma mãe, nega, porque eu imagino, porque realmente a gente não tem assim, não tem esse acompanhamento, esse cuidado, esse conhecimento. Então tu proporcionar isso para o cara que mora lá no recôncavo do interior, do interior, do interior, para o cara que mora na capital, para o cara que às vezes não tem condições de investir 5, 7 mil reais no acompanhamento. Não. Tipo, é 10 vezes mais barato. 10, 10, menos de 10 vezes mais barato. Mais, é. E aí esse cara vai fazer certo, entendeu? Imagina esse cara que está lá, como eu falei pra vocês, esse cara que estava lá no interior do interior do interior da Bahia, que não tinha teto para morar, entendeu? E o que ele falou pra mim? Não, só de assistir os teus vídeos, só de te acompanhar, minha vida mudou. Então eu disse, agora eu me sinto segura, eu fiz o treinamento, eu consegui fazer. Isso que é lindo, gente. Isso é lindo. Eu digo que não tem nada mais gratificante. Eu digo que Deus me deixou uma missão e eu acho que essa missão eu estou cumprindo. Que é assim, ah, mas você trabalha. hoje eu não precisaria estar trabalhando mais, né? E eu não quero parar. Eu quero pelo menos atender dois, três pacientes por dia e que eu possa melhorar cada vez mais esse treinamento, esse aplicativo, né? O treinamento está pronto. Mas é um aplicativo para que essas pessoas tenham acesso mais fácil ainda. Mais fácil. Que isso possa, muitos e muitos poderem se beneficiar disso, né? Porque eu digo que é uma missão. É uma missão. eu era novinha quando eu entrei nessa história de tratar, eu comecei a tratar casais, eu era, começando a terminar a psicologia, eu comecei a trabalhar com mulheres grávidas, né? E casais que estavam grávidos preparando para a hora do parto, preparando para o parto sem dores, em Curitiba. E aí comecei a ver que esses casais tinham problemas e que eles estavam brigando muitas vezes por questão sexual e que não tinha nada, nós não tínhamos nada no Brasil, Diego. Nada. Tá? E aí nós fomos começar a se reunir lá em Curitiba, lá quando não existia a sociedade brasileira de sexualidade humana, para discutir junto com ginecologista, urologista, geriatras, médicos em geral e psicólogos, discutir o que a gente poderia fazer. E a gente criou o primeiro curso no Brasil e a partir daí, que eu digo que é uma missão, né? Que eu ia para a TV gratuitamente, escolas gratuitamente, explicar, mostrar que a educação é importante, educação sexual é importante, o quanto que, sabe? Porque as pessoas não sofrem assim, 80, 1980 eu fazia TV Mulher, 82, quando Marta Suplicy fazia TV Mulher, em São Paulo fazia TV Mulher aqui, era muito legal de ver. Então, assim, para quê? Para levar informação correta, né? E depois de estar aposentando, me vem essa coisa linda que foi, né? De trazer essa informação e levar isso para os homens. Ô, Lucimara, a gente estava falando ali da disfunção erétil, eu fiquei curioso para saber o que é esse tal de ciclo vicioso do capeta. Explica para a gente, porque... É, eu vou falar, a gente briga com esse ciclo vicioso do capeta porque é muito ruim, né? Por isso que é até negativo falar isso, mas assim, esse homem que começou uma vida inseguro sexualmente, com medo de transar, tá? É que a maioria, a maioria começa assim, né? Esse homem, ou ele já vai meio que perder a ereção, porque às vezes, ou ele vai ejacular rápido e vai tentar ter uma nova ereção e não vai conseguir muitas vezes. Esse cara já começa a vida sexual muito inseguro. E aí, a partir daí, ejaculando meio rápido, ele começa a criar os métodos errados que eu falei de perder, desviar pensamento, trocar de posição, se masturbar, de sair para namorar, fazer uma rapidinha para poder depois fazer uma com qualidade. Vai criando situações que, com o tempo, isso daí vai fazer com que ele perca completamente a concentração e erotização. As duas coisas que mantém, obtém, mantém esse pênis ereto. E aí, ele entra no ciclo do capeta, que a gente diz o ciclo negativo. Ou seja, eu vou começar, estou ansioso, estou ejaculando rápido, estou preocupado com a ereção, quanto mais preocupado eu fico, mais eu perco concentração, quanto mais eu perco concentração, mais ansioso eu fico, mais preocupado eu fico, mais eu perco a ereção. E chega até o quê? O ejaculador rápido vai ter uma disfunção erétil, vai ficar impotente. Por isso que 98%, 98% de cada 10, ó gente, 9, quase 10, vão ter problema de ereção, porque ele entrou no ciclo do capeta, que é o quê? Começou a perder qualidade, criou métodos errados, e aí chegou até o ponto que, tá? Perdi a ereção completamente. E aí, o que que acontecia? há 40 anos atrás, eu recebia o cara no consultório, esse cara só ia procurar ajuda quando ele tava lá impotente, totalmente sem ereção. E eu voltei com esse cara até o dia que ele nasceu. Por isso que eu conheci esse cara, detalhe por detalhe, desses homens. E eu criei um protocolo de atendimento, onde eu descobri tudo o que acontecia com esse menino, desde o dia que ele nasceu até o dia que ele ficou impotente. eu criei o tratamento por isso. Porque eu fiz exatamente isso, conhecendo esse cara. O inverso. Então, o ciclo do capeta é assim, fico ansioso, fico nervoso, tô mais ansioso, mais adrenalina, fecho os vasos, mais eu fico irritado, mais eu, mais eu me preocupo, fico olhando pra roda do carro. Alguém dirige olhando pra roda do carro, vai bater. O cara, em vez de ficar concentrado, ele fica olhando pra roda do carro. Pênis é roda do carro. Ninguém dirige olhando pra roda. Para com isso. Aí o cara fica, mais ele fica ansioso, tá? E ao invés dele se concentrar na relação, tá curtindo, ele tá preocupado com o desempenho e preocupado com a roda do carro. Ou seja, e aí, vai broxar. Tá? E aí o ciclo não para, não para, até criar um bloqueio total, total, total. Muitas vezes a gente pega esse homem começando a perder a qualidade. Começou a ficar preocupado, começou a perder um pouquinho da qualidade da eleição. E aí esse cara procura ajuda. Ótimo. Mas, antigamente, Diego, esses homens só chegavam no consultório, só chegavam procurar ajuda quando estavam já totalmente sem... Sem impotência. Quanto mais deixa, mais trabalhoso é pra reverter. Mais trabalhoso é pra reverter. Né? Apesar de que hoje a gente reseta e começa novo. Mas é mais trabalhoso. Porque mais dificuldade esse cara tem de se masturbar, mais dificuldade ele tem pra fazer as coisas. Então, ele já tá muito bloqueado, ele tá reticente, ele tá desgostoso com a vida, ele tá... Então, quanto mais ele sofre, né? Mais ele bloqueia. E isso é terrível. E entenda que isso tem solução, é isso que eu tenho... É por isso que a gente tá aqui falando tanto disso. A gente fala disso o tempo inteiro, a gente tem solução. tem como resolver. Sabe? É muito triste ver. E o azulzinho, e o Tadalafila, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esses medicamentos. O que é importante saber? É importante saber que eles funcionam sim, tá? Pra quem precisa. Né? Qual é o cara que precisa? O cara que precisa é aquele cara que perdeu ereção por alguma razão orgânica. Tá? E ele vai ter uma... É uma... Eu digo que é gasolina azul. Né? Ele vai botar uma gasolina power. Então, vai dar uma... Uma bombada. Né? Mas é o cara que não tem problema de perder concentração, não descarregou a bateria, e não tem problema de ejaculação rápida. Por quê? Ah, mas eu tenho problema de ejaculação rápida e tomo azulzinho, e aí vou lá trans e trans de novo. Tudo bem. Tu vai fazer isso um milhão de vezes. Mas do milhão e um, tu vai... Tu não vai fazer mais. Por quê? Vai chegar o momento de lá, sei lá, 20, 30, 40 vezes que ele vai fazer isso, ele não vai dar a segunda. E vai chegar uma hora que ele não vai conseguir fazer a primeira. Por quê? Porque é igual você colocar... Bombar teu carro com a bateria descarregada. Ele vai pegar. Vai pegar no tranco. Vai, vai pegar. Ô, hoje pegou. Amanhã, opa, pegou também. Opa, deu uma empurradinha, botei uma gasolina power, fui lá, deu uma bombada, pegou. Chega uma hora, isso vai queimar. Vai queimar a partida do carro. Tá? E aí sim vai ficar com uma disfunção erétil total. Que eu digo que é queimar a partida do carro. Bateria tá descarregada, mentira e remédio. Agora, tem casos que precisa sim. Sim. Ah, mas é um benefício. Eu trabalhei durante 12, 10, 11 anos pro laboratório, né, como speaker, fazendo palestras pro Brasil sobre problema sexual. Qualidade de vida e saúde sexual. Qualidade de vida e saúde sexual. É um projeto belíssimo, né, e eu te digo de cadeira, tá, a medicação é sim boa pra quem precisa. Aí vamos lá, ah, o Tadalafila, tal, o Cialis Diário. Vamos falar, acabamos falando o nome aqui, mas é o Tadalafila Diário, né, porque nós temos o Cidenafil e o Tadalafila. O Tadalafila Diário é que a maioria desses homens estão tomando, mas estão tomando numa certa idade. Estão lá com seus 50, 60 anos, estão se beneficiando disso. Não é que isso vai facilitar, é um facilitador, né, igual homens que foram operados da próstata, tal, e que fazem isso como uma, como uma fisioterapia. Médico vai lá, dá medicamento diário, pouquinho, todo dia, para deixar esse cara sempre mais animadinho. Não vai resolver o problema do ejaculador rápido, o ejaculador, coisa ou uma bateria que está descarregada. Mas vai dar um tempo para esse homem poder procurar ajuda, né, e não se matar. Então, eu acho que nós temos que, o que não pode acontecer é o que está acontecendo atualmente, que é uso recreativo indiscriminado, sem controle médico, sem receita, sem ninguém te indicar, sem ter feito uma avaliação. E às vezes mistura com álcool, não pode ser. Isso sim, álcool, eles misturam com álcool, misturam com mais um montão de coisa. Isso não tem um risco, não é pergunto? Tem um risco, sim, né, por quê? Porque ele é um vasodilatador, né, e aí o que que acontece? Você toma uma série de coisas aí, eu estava vendo um estudo recente agora de energético e uísque junto, né, que tem dado, pós-covid também tem dado sérios problemas. Mas há muitos desses homens saem, bebem em excesso, e aí usam a medicação, né, então assim, é, bebeu em excesso, você já vai retardar um pouquinho a tua ejaculação, tá, porque o sinapse fica mais lenta, né, então assim, é meio que compensando, isso é uso recreativo, isso é uso recreativo, tipo, uso recreativo de uma medicação que pode trazer um problema gravíssimo pra você no futuro, tá, então, não façam isso, gente, vai procurar ajuda. E o ideal é não precisar de remédio nenhum, né, não gastar com remédio, efeito colateral, não, o que eu digo, existe remédio que te ensina a dirigir o carro, não, você vai só ficar com a perna engessada e vai pegar uma amuletinha, ah, tô lá com a amuleta, com a perninha engessada, né, e aí, se você não curar a perna, tira a amuleta pra você ver o que vai acontecer, ou seja, você vai cair, é isso que acontece, eu tô tomando medicamento, tá, mas eu não arrumei a perna, só tô enganando, chega uma hora, meu filho, você tira a amuleta ou a amuleta para de ter efeito e você vai cair, porque você não arrumou a perna, você não consertou o que tinha que ser consertado, né, então vamos resolver a causa, não a consequência, a disfunção erétil é consequência, ela tem uma causa pra isso, sabe, você tava falando ali da bateria sexual, o que que é exatamente, como aumentar, assim, é esse desejo, essa energia sexual? é, é essa energia, essa bateria, ela é, essa, porque assim, muitos homens, quando só visual, não erotiza, se você só assiste vídeo, você não erotiza, você não aumenta a erotização, você não cria bateria, reserva de memória sexual, você não cria memória, então o que que você precisa, tá, erotizar, pra erotizar, contos eróticos, vou dar uma dica aqui, gente, contos eróticos, podcast erótico, é, coisas que você tem que, escutar, ou ler, e tem que imaginar, você tem que usar o cérebro, só visão, não usa o teu cérebro, você olhando uma coisa, você se sinta com aquilo, tá, se você não usa a tua imaginação, você só tá, ou seja, literalmente, é, enganando você mesmo, então você não carrega a bateria, não dá carga, e essa bateria que mantém, que obtém, que ela é, ela que te dá a força, pra obter a ereção, e manter a ereção. Até porque as mulheres, é fundamental aquecer essas mulheres, né, elas tem essa necessidade, da erotização, do pré ali, e muitas mulheres não são erotizadas, porque a gente não, antigamente, teu pai, teu avô, teu tataravô, teu tataravô, mas até teu pai, teu avô, teu bisavô, talvez tivesse, a coisa dos contos eróticos, tinha as revistas, que tinha contos, histórias, tinha aquelas coisas, que tinha só as fotografias, só os desenhinhos, eram desenhos, você tinha que ficar imaginando, né, uma relação sexual, então esses caras erotizavam, e aí você diz assim, e mulher, então vamos lá, você que acostumou com o vídeo, quando você vê uma mulher na tua frente, você imagina alguma coisa, e você fica excitado, certo, mulher não tem esse treinamento, mulher não desenvolve essa coisa de olhar, e dar vontade, você consegue, tá, mas por que, você olhou, você imaginou uma situação, você usou teu cérebro, e você ficou excitado, tá, então por que a gente diz que é a mulher, primeiro que a mulher demora muito mais tempo, para ficar estada, né, mulher precisa, mulher é caralco no frio, sem ser flex, precisa de tempo, para aquecer, precisa estimular com calma, então se imagina, se esse homem, corre, é ansioso, encosta, já beija, já bota a mão, já pega do, gente, aí, por isso que nós temos ainda mais de 50% de mulheres que não tem orgasmo, não tem, porque não aprendeu, entendeu, não deu tempo para desenvolver, primeiro porque elas não aprenderam a olhar e imaginar, elas não aprenderam a ler sobre isso, muitas, não estou dizendo que hoje não, já melhorou muito isso, essa condição já melhorou muito, né, mas esses homens também não davam condições, para elas desenvolverem, não desenvolvi nada, e aí tem um parceiro, ou uma parceria que não me faz desenvolver também, não me ajuda, então nós temos sim, mais problemas hoje, ainda, nós temos ainda, não mais, ainda problemas com mulheres, que não conhece o próprio corpo, que entrega um corpo desconhecido, que nem sabe aonde gosta, que toca, para um cara que não tem clitóris, e não tem o corpo dela, né, e aqui vai uma dica, que eu digo uma coisa que eu falo sempre, dicas, gostamos de dicas, eu gosto, tá, não, mas assim, gente, grava isso que eu vou falar, tá, clitóris, clitóris, é refeição, penetração é sobremesa, tá, nada de querer jantar sem antes, ou seja, vamos lá, jantar primeiro, para depois comer a sobremesa, comer a sobremesa, tá, então, clitóris é refeição, tá, penetração é sobremesa, vamos comer a sobremesa depois, então, vamos lá, tá, não esqueçam disso, então, mulher precisa de muito mais tempo, tem mulheres que levam 15 minutos para ficar, tem mulher que leva 40, para estar pronta, para comer, para ter orgasmo, então, cara, os caras em menos de um minuto, beijou, encostou e gozou, como que vai fazer? Ah, mas aí eu tomei um remedinho, faço uma segunda vez, na segunda vez ele vai levar 5 minutos, tá, e aí? Já tá tudo condicionado, né, já tá tudo errado, tá tudo errado, e aí? Entendeu? Então, assim, é muito complicado essa história, por isso que as pessoas ainda, é, eu digo que esse encontro, ainda, ainda tá faltando, sabe? Nós precisamos melhorar esse condicionamento masculino, nós precisamos empoderar, sim, esses homens, nós precisamos que esses homens aprendam mais sobre sexualidade, de um modo geral, como tocar, como estimular, como brincar, isso também tem lá, tá, tem e-book, dizendo como melhorar essa condição, lá, são, então, como melhorar, vai lá, baixa o aplicativo e dá uma olhada, como melhorar essa condição, como fazer o detox da pornografia, tá, tudo lá, tem lá, e aí, vai conhecer, você conhecer o outro, né, pra que você possa, e a mesma coisa vale pras mulheres, né, mulheres que tão nos escutando, por favor, conheçam o próprio corpo, conheçam, se conheçam, né, e vá direcionando esses homens que não têm, eles não têm a mesma sensação que a gente, eles não conhecem, você não tem obrigação de, de saber como que é gostoso tocar no clitóris, e clitóris é uma coisa estranha, porque na verdade não pode tocar direto, não pode ser seco, na mesma coisa de pegar lá no teu pênis, e ficar tocando seco, é horrível, mesma coisa na Vale, e a maioria dos homens não sabe disso, né, não sabe como estimular, não sabe como tocar, nem sabe onde fica o clitóris, nem um ponto G, nem sabe, não tem nem ideia, precisa aprender, e mulheres, precisa ensinar, né, pra que a gente junte as duas coisas, então, de qualquer forma, os casais ainda têm muito a aprender. Massa. Ô, Lucimara, a testosterona, ela é uma questão que atrapalha, nessa questão da disfunção, tem que, quando tem que suplementar, quando tem que ficar de olho. Isso tem um mito, né, que é assim, repus testosterona, já tô bom, ah, minha testosterona tá muito baixa, e aí eu tô com problema de ereção, não tá diretamente ligado, pode interferir, né, mas agora, até entrou agora uma lei, semana passada, de proibição, de medicação da testosterona, como ela tava sendo indiscriminadamente, usada, pra outros fins, né, criando gravíssimos problemas, você pode ter problema de próstata, tá, você pode ter um CA, um câncer de próstata, você pode desenvolver, você tem um tumorzinho desse tamanho, é dar alimento pro tumor, então assim, cara, repor testosterona, é algo que você tem que tá, muito certo, de que você vai fazer, com acompanhamento do seu médico, e indicado por um médico correto, ético, e sério, ético e sério, porque tem médico aí, vendendo produto de testosterona na internet, vendendo, na academia tem isso, né, não as academias, mas as pessoas vão procurar na internet, e compra aquelas bomba, que é bomba, que tem hormônio, né, e muitos desses homens, nós estamos tendo câncer mais cedo, em homens jovens, né, e problemas de próstata mais cedo, em homens jovens, e isso é sério, então vamos lá, tá, a testosterona, ajuda, ajuda, se tiver no nível, legal, agora, ajuda como, se eu tenho um problema, e minha testosterona tá no mesmo nível, tá legal o nível, por que eu tô com problema? Porque ela não interfere nisso, ela ajuda até chegar ali, tá, se você tem um problema, ela não vai te melhorar o teu problema, ah, eu tenho um problema de ereção, tomei testosterona, não vai resolver, não vai resolver, tá, ah, eu tenho problema de ejaculação, e tomei testosterona, não vai resolver, tá, usei, ah, usei lá, passei gelzinho, fiz um monte de coisa, pô, não, o que que os caras fazem, né, é, o que você vê na internet, os caras botando spray, embaixo da língua, é, vendendo, tudo quanto é tranqueira, que você nem sabe onde é produzido isso, como que é produzido, que laboratório, como que é feito, nada disso, né, se isso é sério, os caras se arriscam demais, né, e os caras que querem ficar bombado, usam, em excesso, testosterona, né, e aí tem outras doenças, gente, que podem estar associadas, e que muitas delas, é, excesso de testosterona, pode acontecer, tá, então vamos cuidar, eu acho que é um cuidado que a gente tem, não dá pra dizer, ah, repus testosterona, curei, curou o que? Se só melhorou, ah, melhorou meu desejo, melhorou, às vezes melhora, agora, se esse cara tem um tumor de hipófise, tá, que é uma coisa que pode acontecer, tá, esse cara tem uma prolactina aumentada, que é um hormônio também, que é da mulher, a prolactina, que é o hormônio do leite materno, mas que no homem, ela tira completamente o desejo sexual, tá, ela pode estar, esse cara pode estar com um desequilíbrio, hormonal, e tá repondo testosterona à toa, não vai resolver, não vai resolver, então, tem que avaliar, tem que fazer a coisa correta e séria, sabe, eu acho que, tá muito oba-oba, essa coisa de testosterona na rua, todo mundo toma, ah, não sei o que, tem suplemento que tem, tem cara que injeta não sei o que, bota não sei o que, tudo errado, esse cara, nós, assim, a gente já sabe das consequências negativas, imagina lá na frente, a gente não sabe mais o que vai acontecer, depois que o cara passa dos 40, essa disfunção erétil, ela fica mais, a chance dela acontecer é maior, daí tem que partir para uma suplementação, como é que é, pós 40 anos? ó, não, antigamente a gente dizia que você estava com 40 anos, você estava na, começando a entrar na idade que você teria que começar a se cuidar mais dessa questão sexual, hoje não, né, um homem de 40 é um jovem homem, a gente considera um adulto jovem, não é, então assim, não, ele começa a perder, ele pode perder um pouquinho, começar a ter uma diminuição, se esse cara não faz atividade física, vamos voltar lá, esse cara não faz atividade física, esse cara não, não, não movimenta esse corpo, não movimenta, porque assim, hoje está diretamente ligado, tem um estudo mostrando que se você faz atividade de perna, de perna, agachamento, você aumenta o teu nível de testosterona, melhora o teu condicionamento, sabia? Você libera hormônio, os hormônios sexuais, estão diretamente ligados à atividade física, diretamente ligado, então se esse homem tem uma vida legal, saudável e pratica esporte, cara, ele vai ter 80 e vai estar transando, ele vai ter 80 e vai ter uma vida sexual plena, se ele corrigiu os erros, e está com uma vida saudável, não está fazendo outras besteiras, então assim, esse homem tem tudo para viver, até o último dia, digo uma coisa que é importante a gente falar aqui, sexo não tem tempo para acabar, não tem tempo para começar, não tem tempo para acabar, é importante a gente saber disso, você pode viver até o teu último dia de vida, tendo uma vida sexual plena, é só você cuidar, é só você cuidar, qualidade não é quantidade, é qualidade, aprenda. É, isso é uma questão que a gente volta novamente no machismo, às vezes tem uma pressão em cima do homem, de dar conta de tudo, às vezes o homem nem está tão afim, mas vai lá para não fazer feio, eu sou o garanhão, eu tenho que dar conta, é importante o homem aprender a dizer não, às vezes na situação que, não está ali, o cara está vendo que não bate a energia, não está batendo a energia, exatamente, cara, essa obrigação de vocês homens, de um modo geral, vocês já nascem com essa obrigação, eu digo que é um monte de peso nas costas à toa, à toa que vocês carregam, é um monte de peso, por quê? Essa coisa de não aprender a dizer não, eu digo que o não que não sai pela boca, sai por baixo, vai sair lá, porque é o não que você não pode dizer, então se não bateu, diz não, você não tem obrigação, tá, ah, e agora, ah, porque você tem que ter, eu falei sobre isso um dia, e aí caíram de, acabaram comigo, sabe, acabaram, ah, porque você está dizendo isso para os homens negarem, gente, é liberdade, isso chama liberdade, eu poder dizer sim, eu poder dizer não, da mesma forma que as mulheres, querem essa liberdade, de dizer sim ou não, vocês homens, tem que ter essa liberdade, e assim, não é porque, ah, eu não gostei de você, muitas vezes eu estou cansado, estou com fome, vou comer, estou com sono, vai dormir, sabe, eu estou, vou trabalhar um monte, e aí vou lá, porque hoje tem que transar, tem dia, primeiro, não tem, tá, não tem, eu digo que pênis não tem, calendário, não tem relógio, ponto, e não tem dia, ah, hoje é sexta-feira, sextou, sextou, eu digo que sexta-feira, não é dia de transar, deveria ser proibido de transar na sexta-feira, sabe, porque é dia de relaxar, primeiro relaxa, abre a caixinha do prazer, abre a caixinha, tá, do lazer, e depois abre a caixinha do prazer, por quê? Porque sexta-feira, às vezes tu tá acabado, quer sair com os amigos pra beber, mas só que, porque tem que, é sexta-feira, sexta-feira tem que, obrigação, aonde entra obrigação, deixou de ser prazer, aonde tem obrigação, você vai zerar o teu prazer, então assim, ah, eu tenho que sair, porque ela falou, o que que ela vai achar? cara, a mulherada sabe, enquanto vocês não aprenderem a dizer, não, eu não tô legal, não tem respeito, como que você, se você não se respeita, como que a outra pessoa vai te respeitar? Então as mulheres aprenderam que vocês tem que dizer sim, com dor, com cãibra, se machucou no futebol, tem que dizer sim, se tá com dor de cabeça, tem que dizer sim, e mulher pode dizer não, tô com dor de cabeça, amor, não tô afim, então assim, tem formas de dizer, pô, eu não tô legal hoje, vamos sair amanhã, ou vamos sair depois de amanhã, mas hoje eu não tô legal, ótimo, mas fale, te respeite, entende? Então o dizer não, não é não, não quero, sabe, é, poxa, não tô legal, vamos deixar pro outro dia, te respeita, aquilo que você falou pela boca, então o que que você não falou pela boca, vai sair pelo teu pênis, o não vai sair, vai lá, com fome, cansado, bebeu demais, sabe, e vai lá, só porque, ah, tem que aproveitar, tem que aproveitar, é hoje, é hoje, não, depois ela não vai me chamar pra sair, e aí o cara vai lá e faz o que? Um fiasco, fiasco, e aí você arrepende, você se sente culpado, se sente mal, se sente culpado, poxa vida, eu não deveria ter feito, sabe, e aí o que acontece, esse cara entra naquele ciclo, ele não se dá conta que ele não tava afim, ele não se dá conta que ele não deveria ter dito, sabe, e aí ele acha que ele que tá com o problema, enquanto que o problema era ele não ter dito. E eu falo isso, cara, isso é muito mais comum do que a gente imagina, às vezes, eu acho que eu falei isso no outro podcast, às vezes o visual gosta, mas a energia, o santo não bate, a química, a pessoa tem tudo, papo bom, bonito, mas o química não bate. E daí, qual é o problema disso acontecer? É difícil. Da mesma forma, as mulheres, por que as mulheres, quando não dá química, elas retraem, vão, se seguram e vão embora? Por que a mulher faz isso? A mulher, quando sente que o homem, pô, ela é super legal, mas o cara não bateu, ela vai na dela, ela vai, sai, não tô muito legal, vou pra casa, não me deixa em casa, e tal, ela vai, 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 vai e diz não, com todo carinho, mas diz, e vocês não conseguem dizer não, então, homens que estão me escutando, é importantíssimo dizer não, sabe? Cara, mas assim, é um não delicado, vamos deixar pra amanhã, não tô afim, não tá legal, cara, eu preciso ir pra casa, eu tô me sentindo bem, sabe? Sai da situação, sai da situação, sabe? Não te força a uma coisa que você, ah não, mas, cara, mas eu tô com pouco, ah, daqui a pouco vai animar, aí, às vezes o cara bebeu um monte, eu, Diego, eu tenho mais assim, olha, sei lá quantos, eu não posso nem contar quantos pacientes eu já tive, tá? Que exagerou na bebida, e que foi, então, sexta-feira, vai beber com teus amigos, vai dar a volta, vai relaxar a cabeça, se depois você dormiu um sonão, tá tudo bem, é sexta de madrugada, tu resolveu, vai lá, transa, mas você já descansou, você já relaxou, você já saiu, você já trocou o botãozinho, já inverteu o botãozinho, sabe? Opa, a chavinha aqui, troquei a chavinha, que eu digo que é a caixinha, tu abre a caixinha, do lazer, opa, legal, relaxei, agora eu abro a caixinha do lazer, entendeu? Vai já abrir depois disso, então, às vezes eu digo, ah, porque sábado, domingo, mas não é quem não é sexta, é o dia que você para de trabalhar, e, relaxa um pouquinho, sabe? Então, não vai direto, calendário, pênis tem relógio, ponto, tem que bater ponto, bater ponto, não, né gente? Então, é difícil. Ô, Lucimar, a gente tá quase chegando ao final, mas antes eu queria que você desse uma dica, pra quem tá num relacionamento um pouco mais longo, a importância do beijo, a importância de falar uma sacanagenzinha, uma ousadia ali, e o que que isso interfere, assim, o beijo é fundamental, né? Beijo é o termômetro de uma relação, eu sempre falo isso, falo isso nas palestras, tá? Beijo é o termômetro da relação, quando um casal para de beijar, é sinal que ele parou de ter uma vida sexual, tá? Então, eu vou fazer um desafio aqui, vou até botar um desafio, tá? Um beijo demorado, um beijo demorado de língua, um beijo mais assim, um beijo mais ardente, não precisa ser, um beijo demorado por dia, e vocês vão falar comigo, pode, eu deixo meu e-mail aqui, eu até deixo meu e-mail, pra vocês falarem comigo da seguinte coisa, eu quero que daqui dois meses, vocês me falam, se a vida sexual e amorosa, não mudou no casamento, então, beijo demorado por dia, uma saidinha, sabe? Só o casal, pra marcar o ponto de homem e mulher, ou, né, nós estamos falando aqui de um casal hétero, mas, só pra vocês terem uma ideia, tá? É muito importante de sair dos filhos, quando eu falo homem e mulher, é porque, tirar os filhos, porque ser pai e ser mãe, é um papel que já está acostumado, já está lá, tá? Movimentar o papel de homem e de mulher, no casamento, num relacionamento hétero, é muito difícil, então, é preciso, sair desse papel de pai e mãe, e dar umas voltinhas no papel de homem e mulher, então, pra que isso, mas isso normalmente não acontece, né, então, vamos lá, um filme, a cada 15 dias juntos, tá? É, cada 15 dias um filme juntos, pega um filme romântico, pega um filme com uma comédia, vamos assistir juntos, vamos comer pipoca, vamos fazer uma jantinha, vamos tomar um vinhozinho, assistindo um filme, tá? Vamos dar uma saidinha, a cada 15 dias, vão ter que ser pra tomar um sorvete, e um beijo demorado por dia, isso acende a relação, então, vamos lá, um beijo demorado, bota lá na geladeira, um beijo demorado, só pra lembrar que, essa é uma tarefa de casa, e eu aposto com vocês, com quem está escutando a gente aqui, Diego, a aposta feita, daqui dois meses, vocês vão me falar, se a vida de vocês não mudou, tá? Então, o quanto é a importância de um beijo, o quanto é a importância de falar, elogio correto, né? Ai, como você está gostosa, ai, como você está linda, te marcar como homem, puxa, como você está cheiroso, como você está lindo, como você está bonito, ai, eu estou, sabe que eu estou com, mandar mensagenzinha, ai, estou com saudade, uma coisa importante a gente esclarecer aqui, muitas mulheres não mandam mensagem, para os homens, porque elas têm medo de achar que, toda vez que elas mandam mensagem, elas querem transar, e que é meio que obrigado, tipo, eu dei um beijo demorado, é porque tem que, eu vou transar, e acaba que os casais param de se beijar, e com você não querem transar, e ai, não querem dar um beijo demorado, o que que acontece, Diego? Tá? Passa, dá, bom dia, boa tarde, boa noite, ai amor, vamos dormir, tchau, ai o que que acontece? Porque se eu der um beijo demorado, ele vai achar que eu estou querendo transar, como eu não quero transar, eu não dou beijo, então tem que tirar isso, do casamento, sabe, por quê? Porque muitas vezes o cara se acha na obrigação de transar, porque deu um beijo demorado, a mulher se acha na obrigação de transar, porque foi beijar ele, e ai ele quis, e ela teve, ela não estava afim, ela estava com dor de cabeça, e acabou, na obrigação, e isso que faz com que os casais parem de beijar, e o beijo é fundamental, o carinho, o toque, o falar, falar, o elogiar, não é elogio, ai você é uma boa mãe, boa mãe eu sei que eu sou, ai você, minha mulher é maravilhosa em casa, ai minha mulher é uma excelente cozinheira, quem diz que cozinheira vai para a cama? Sim. Tá? Outra coisa, que eu quero falar aqui uma dica, a gente não chame mulher de mãe, e marido de pai, isso dizerotiza o casamento, acaba com a relação, tá? Eu falo isso nas palestras para casais, e vou falar aqui para vocês, ficou, ô pai, cadê sua toalha? Pai, você pegou tua toalha, para ensinar o teu filho a chamar ele de pai, tá tudo errado, isso é um costume tanto italiano quanto alemão, eu sou italiana, e é um costume de família, tá? E isso eu falo nas palestras, não faça, por quê? Por acaso você transa com o pai, ou você transa com a mãe, vai chegar uma hora, de tanto eu falar, te chamar de pai, meu cérebro entende que tu é meu pai, mas você não é meu pai, mas para a minha cabeça tu é, certo? Ou você é minha mãe, e aí? Acabou, acabou a relação, entende? Acabou esse toque erótico, acabou essa, sabe? Esse sabor, essa, essa cor, na relação, essa, sabe? Vou ser mais rapidinho aqui, as duas últimas, eu queria que você desse dicas primeiro, de como, dicas para os homens darem mais prazeres para as mulheres, e dicas rapidinhas também, ao contrário, da mulher dar mais prazer por homem, de uma maneira geral, com todos esses anos de atendimento, como vocês acham que os homens, conseguem dar mais prazer para as mulheres? Homens, primeira coisa, tá? Relacionamento começa aqui, na vertical, tá? Para levar para o horizontal, então, mulher precisa ser, ah, mas é só mulher? Não, homens e mulher, precisam ser, é, colocados no seu lugar, desde de manhã, ser acarinhados, ser tocados, de forma como? Uma mensagenzinha de texto, como eu estava começando a falar, um toque, um olhar diferente, amor, fiz um café para você, olha que gostoso, tá? Deixei aqui, deixa um bilhetinho ali, deixei o teu café aqui, tá? Estou com saudades, beijo, vai embora, vai trabalhar, então assim, são dicas, agora, como estimular uma mulher? Primeiro, aprender a conhecer o corpo feminino, né? E como que você vai aprender a conhecer o corpo feminino? Você pode até estudar sobre isso, né? Mas mulheres são diferentes umas das outras, mas ter calma, paciência, qualidade, domínio, e principalmente, fazer com que essa mulher, traga esse conteúdo para você, amor, onde você está gostando? Tá gostoso? Tá bom? Você quer que eu faço? Você quer que eu vou mais rápido? Você quer que eu vou mais lento? Aquela faladinha no ouvido, para erotizar, ai, como você está gostosa, ai, que cheirinho bom. Às vezes nem precisa falar nada, só um... Só um... Sabe? É, e vale para os dois, e mulher não elogia homem, e isso é terrível, porque eu chego no meu consultório, os caras assim, poxa, a única coisa que eu gostaria tanto que a minha mulher chegasse para mim, e dissesse, amor, estou com saudade, ai, como você está cheiroso, como você está gostoso, sabe? Eu estou assim... Sabe qual que é o elogio melhor? Eu estou aqui casada com você há tanto tempo, e cada vez eu tenho mais tesão, né? Ai, você me desperta isso, você me desperta aquilo. Então, coisas que o homem quer escutar, e que ele vai passar uma vida sem escutar, sabe? Aí ele vai, muitas vezes, e aí vem a coisa do machismo, vai lá fora, né? Aí tem uma louca que nem conhece ele, que fala qualquer porcaria, e leva o cara ou leva a mulher. Então, assim, às vezes que eu digo que ele boquinha doce, que você gosta desse homem, ama esse homem, deseja esse homem, não fala. Gente, né? Então, essa coisa de molhar a plantinha, quando antigamente dizia, vamos molhar a plantinha todo dia, um beijo demorado por dia, um elogio de vez em quando, uma mensagenzinha de carinho, não quer dizer que vai rolar, mas você está preparando a horizontal para virar uma boa coisa na vertical. Né, aliás, na vertical para a horizontal, desculpa, falei o contrário, mas exatamente por aí, entendeu? E as mulheres, como elas conseguem dar mais prazer para os homens e estimular mais? Ai, gente, é bom, vou se perguntar isso, porque, mulheres, primeira coisa, aprendam a ter prazer, porque todo homem que sente que uma mulher se dá prazer, sabe, aonde gosta, como gosta, se ela falar isso, ela estimula qualquer homem, o homem adora isso, você quer fazer um carinho no ego do homem, você mostra para ele, de verdade, aonde você gosta, como você gosta, e do jeito que você quer. Então assim, mulheres falem mais, sabe, traga mais, não é discutir a relação, discutir a relação não, né, mas trazer para esse homem, como que ela estimula? Trazendo para esse homem, mostrando o prazer, mostrando o que sente, mostrando o que gosta, mostrando o que, sabe, demonstre. Então, ah, mas como estimular sexualmente falando lá, né, diretamente? Todo homem sabe como gosta de ser tocado, a maioria das mulheres não sabe como estimular melhor, né, então para o homem, ele sabe como é melhor pegar, que jeito que é melhor tocar, o que que ele gosta mais, ele sabe, e os homens podem, eles direcionam as mulheres muitas vezes para isso, na relação sexual, e as mulheres não direcionam os homens para isso, então está aí o defeito, que aí não se encontram, né, eu gostaria que esses homens, essas mulheres escutassem, e pudesse, né, entender um pouco mais isso, e fazer essa troca de energia, essa troca de verdade, ser verdadeira mesmo, não só de verdade, mas ser verdadeira, né, uma troca verdadeira, quando a gente traz o melhor da gente para a relação, e o outro traz o melhor dele para a relação, você só vai crescer, esse casal só vai crescer, e os dois vão estar satisfeitos. Perfeito. Conversar, né, conversar, nada que uma boa conversa, nada que um bom diálogo ali, não resolva. Lucimar, queria te agradecer muito pela sua visita, foi um papo incrível, a gente ajudou, com certeza, várias dicas, várias insights aqui, que vão clarear a cabeça aí, dos homens, reforçando aqui, se você é seguidor do Mente Expandida Podcast, está sofrendo com algum problema sexual, o treinamento de alta performance masculina, da Lucy, da Lucimar, está aqui na descrição, se dê de presente, você vai ter um suporte, você vai ter um acompanhamento sério, de uma profissional com anos de experiência, que com certeza vai fazer a diferença na sua vida, e é isso, muito obrigado, obrigado, Diego, obrigado, gente, que estamos aqui novamente, obrigado, Diego. É isso, gente, a gente se vê no próximo podcast, segunda-feira tem podcast ao vivo aqui, tem viagem para sair no canal, isso aqui é um canal diversificado, a gente viaja, a gente tem podcast, saúde, espiritualidade, sexualidade, e claro, muito insight para você expandir sua mente, a gente se vê em breve, tchau.